Como que as meninas fazem para camuflar, para disfarçar os sintomas do autismo, para tentarem se enquadrar na sociedade? Acabou de sair um artigo na revista Spectrum falando exatamente esse tema. O título do artigo é a camuflagem das meninas que estão dentro do espectro autista. Como que elas fazem para disfarçar? Então, fique atento porque você pode ter uma menina na família ou no seu consultório que esteja usando esses artifícios e que a gente precisa ajudar. Aproveita e já se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. A camuflagem é muito comum. As meninas tentam disfarçar e elas têm mais habilidades de comunicação e de imitação, de perceber o meio e de tentar se enquadrar do que os meninos. Além disso, elas têm menos estereotipias, têm menos daqueles comportamentos externalizantes de repetição e de manifestação física e corporal nos movimentos repetitivos do que os meninos. Isso faz com que a coisa não esteja muito clara, sabe? Que a gente não consiga ver tanto os sintomas mais clássicos que a gente está acostumado a ver no autismo. Então, elas ficam naquele limbo diagnóstico de mas ela tem algumas coisas, mas não tem outras e será que é e será que não é? E a gente fica eternamente nessa dúvida e nisso os meses vão passando e essa menina fica sozinha sofrendo sem recursos e sem ajuda da terapia para pensar em ferramentas para ter mais habilidades sociais. Então, como que elas disfarçam? Isso também, eu conversando com a Dani, que é uma mãe e é autista, está lá no meu IGTV, uma live muito legal que nós fizemos lá no Instagram, ela falou que ela se descobriu autista depois que o filho teve o diagnóstico. E é muito comum as mães perceberem autismo e sinais em si mesmas depois que os seus pequenos conseguem ter os seus diagnósticos fechados. E elas vão ver que elas também têm sintomas. Então, ela mesmo disse que ela tentava se enquadrar fazendo tudo que os outros queriam que ela fizesse. Então, as meninas, elas percebem o ambiente social e elas começam a ter comportamentos de fazer o que o outro quer porque elas entendem que é assim que elas têm que se socializar. Assim elas vão ser mais aceitas. As meninas, então, que têm interesses restritos, elas buscam grupos, elas são mais hábeis em procurar pessoas que tenham os seus mesmos interesses para que elas possam ficar falando muito repetidamente, muitas horas e muitas vezes sobre aquele mesmo assunto que elas gostam. Então, elas tendem a buscar mais grupos que tenham as mesmas características que elas. Enquanto em grupos que são aí de meninas típicas, né, que não têm os mesmos interesses que elas, elas tendem a ser mais quietas, a só estarem presentes ali. No caso de mulheres com autismo, isso fica mais claro, fica mais estereotipado. E aí, o que as mulheres fazem? Elas tentam o tempo todo fazer o que os grupos querem para ser aceitas. Então, elas tentam falar do interesse que o outro tem, elas tentam fazer o que o outro quer para assim elas serem incluídas e aceitas. Uma dica para as mulheres é que elas busquem grupos que tenham os seus mesmos interesses. Então, a própria palavra camuflagem, que tem sido usada nos próprios artigos para falar sobre o padrão comportamental de mulheres que estão no espectro autista, já é uma palavra que mostra inibição, armazenamento, disfarce, colocar para dentro as suas necessidades, não expor o que se tem de interesses, o que tem de conteúdo, o que tem de virtudes. Então, a camuflagem inibe o processo de expansão e de potencialidade desse ser. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque historicamente a mulher já traz essa bagagem de tentar ser aceita, de tentar ser incluída, de ter que disfarçar as suas necessidades para poder ser aceita e em igualdade com os homens na sociedade. Então, isso já é comum nas mulheres, por isso que não chama tanta atenção. Só que esse processo de guardar, de disfarçar, coloca as nossas necessidades em segundo plano. E isso pode trazer vários efeitos colaterais, vários outros sintomas prejudiciais, até transtornos psiquiátricos, porque a gente não consegue viver na nossa totalidade. Então, a gente tem que ficar muito atento às mulheres com autismo. Será que elas estão conseguindo, nos grupos, nos pares, falar dos seus interesses, mostrar o que elas têm aí para dizer que tem muito conteúdo interessante. A gente precisa muito das ideias e dos conceitos neurodiversos que a gente precisa colocar na sociedade, trazer à tona, trazer em discussão. Vamos olhar mais para essas meninas? Você conhece alguém que tem muito a acrescentar e que não consegue se expor na sociedade? Coloca aqui nos comentários se você conhece alguém ou se já passou por isso. E se você acha importante, dá um joinha e se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.